Um jovem de 21 anos, ele foi morto a tiros no início da madrugada deste domingo. A vítima conduziu uma moto no bairro Águas Claras, em Santana do Paraíso, quando foi atingida. A pergunta para Gisele é o que testemunhas contaram sobre esse crime aí, Gisele? Nico, testemunhas contaram à polícia que o Tayroni Santos Silva, de 21 anos, ele participava de um churrasco com os parentes e que em certo momento ele saiu de moto para comprar bebidas. E voltou bastante nervoso para o local e, de acordo com as testemunhas, ele teria pegado uma arma de fogo e saído novamente. E depois disso, as pessoas que estavam na festa foram informadas que Tayroni tinha sido atingido por um disparo de arma de fogo. Uma testemunha informou à polícia militar que a motocicleta dele foi removida do local do homicídio. E já o segundo relato de pessoas que estavam na rua, o Tayroni, ele estava empinando a motocicleta em que ele estava e isso teria irritado algumas pessoas que o teria advertido disso. Ele não teria gostado dessa advertência, então por isso que ele voltou até a casa onde ele estava, então por isso que supostamente ele teria pegado essa arma e retornado para essa rua onde havia acontecido este problema. E foi aí então que ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo e a motivação e a autoria deste crime ainda estão sendo levantadas pela polícia, Nico. É incrível, viu, Gisele? Caratinga, Timóteo, Santana do Paraíso. Caratinga, Timóteo, Santana do Paraíso. Obrigado.